Antes de ouvir gravar pra vocês, vocês observarem como que é, a velocidade é de 100 km por hora, 80 km por hora nesse trecho, agora olha aqui ó, olha só como esse cara dirige, olha que loucura, cara, graças a Deus, estrada livre, graças a Deus. Calminho, calminho, a 110 km por hora. Olha nesses entroncamentos de pista aqui, é incrível como ele é macio, uma suspensão muito isolada, muito bom. O consumo tá de 9.9 km por hora de etanol desde quando saímos de São Paulo, né? Já choveu, já parou de chover. Acho que é um BMW X5 essa aí. Ar-condicionado trincando, completamente gelado. Esqueci de ligar o circulador interno. Apenas 55 minutos pra chegar na capital, 22 horas e 14 minutos pra... Apenas 56 minutos pra chegar no tempo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Impressionante, meus amigos 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 Fui!